Música Bora mo! Música 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 Agora bem agora, pausar. Ai, vai ter que ser assim mesmo. Ah, chocada. Mas tem que passar tudo. Ai, vai pra bosta. Oxe. Ai, morreu logo. Nossa, demorou. Hum, sei não. Que dificuldade. Isso que é péssimo. Isso que é péssimo. Hum. 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 O que é isso? Ech... E vai aqui pela... É mais ainda Nossa senhora Que eterna essa fase Nossa Marre galerinha Meu Deus O que é isso? O que é isso aí, né? O que é isso aí? É um louco, né? o chaleco essa liga está assim tudo que eu vou explicar com eles que eu não fiz eu vou explicar o chaleco eu 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 Nossa senhora, que sufocante. Que sofrimento. Ai, a tática funcionou profissionalmente. Mano, fez 9 estrelas, inferno. Mano, o que é? Tchau. 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 Nossa. Quanto que eu tirei? Tchau. Tchau. Ai, Barberesita, Barberesita. Tchau. Ih, eu esqueci essa porra. Tchau. Tchau. Ai, esse bicho. Ai, morre. Tem mais um disso. Ai, meu Deus. 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 Que desgraça. Vai ver a nota. Ai, meu Deus. 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 Vou me passar. Opa! Olha aí, buddy. Break this out. Olha só que sozinha. Tá tudo morto, gente. Tá todo mundo morto. Por que que adianta? Tchau, tchau. Brava! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.